E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Hoje é aula de número 32. Iremos falar dos novos materiais e tecnologias e o plano socioambiental de micro-regiões. Quando eu falo desse conteúdo, eu tenho que falar dos novos materiais e dos antigos também. Há dezenas de milhares de anos, a humanidade, ela começou a transformar o mundo ao seu redor quando conseguiu usar ao seu favor os materiais que eram encontrados na nossa natureza. Utilizavam de pedaços de ossos, madeiras e pedras lascadas para construir os primeiros instrumentos rudimentares. Nascia assim a tecnologia para ajudar a solucionar as dificuldades. Com a descoberta de como produzir e controlar o fogo, foi possível utilizá-lo para cozinhar os alimentos e ter uma fonte de calor e luz nas noites frias e escuras. E aí, alguns milênios depois, o fogo começou a ser usado para fundamentais. E há cinco mil anos, iniciou-se a Idade do Bronze, que era marcada pelo domínio da tecnologia. Para fazer essa liga metálica, que é formada por cobre e estanho, posteriormente, o homem, ele dominou a fusão do ferro, que é um elemento muito abundante na croxa terrestre. A utilização dos metais revolucionou a humanidade, pois permitiu, desde a construção de arados metálicos, mais eficientes para preparar a terra, isso para o plantio, até o desenvolvimento de armas mais fortes e letais, como as espadas e lanças. E aí, alguns metais, devido ao seu brilho e pureza, eles se tornaram muitos valiosos, como é o caso do ouro e da prata. Na Idade Média, os alquimistas tentavam transformar metais, como o chumbo, em ouro. Eles acreditavam que o chumbo, devido a sua cor cinza escura, ele era um metal mais sujo e que, se fosse limpado, ele poderia se transformar num valioso metal dourado. Até hoje, o ouro, ele é muito valioso. E se tornou um parâmetro importante da economia, que também é utilizado para as aplicações mais especiais, como os circuitos eletrônicos e até coroas dentárias, dada a sua pouca reatividade química. Os metais, que estão na natureza, quase sempre são encontrados na forma de minérios, que precisam ser processados para se obter o material desejado. O alumínio, por exemplo, que é muito usado na fabricação de utensílios, de peças mecânicas e etc., ele vai ser ali, extraído da bauxita. E aí a gente tem, das ligas metálicas aos polímeros sintéticos. A criação de novos materiais que possam atender às novas necessidades, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de novas tecnologias, como também para substituir outros na tentativa de baratear e melhorar as suas aplicações. É uma busca que ela vai ser sempre constante. Durante muito tempo, os novos materiais que surgiram da combinação dos elementos que eram encontrados na natureza, quase sempre eram descobertos empiricamente. Por exemplo, fundindo-se metais diferente em várias proporções para formar ligas mais leves, mais resistentes e mais maleáveis e assim por diante. E com o aumento ali da compressão das propriedades fundamentais da matéria, principalmente através da física e química, foi possível sintetizar novos materiais e encontrar também novas propriedades. A física, quando invento da mecânica quântica, ela levou a uma melhor compreensão das interações entre os átomos e como consequência ao entendimento de como surgem as propriedades elásticas, elétricas e magnéticas dos materiais. A química, por outro lado, ao criar ali modelos para entender as interações entre átomos e moléculas, ela vai ajudar a compreender como ocorrem as reações químicas que geram os materiais. Entre os materiais que são mais utilizados no mundo, vão estar os plásticos que, devido a sua grande decetalidade, eles são materiais orgânicos que são constituídos por grandes cadeias de polímeros, que são macromoléculas compostas por estruturas menores, que a gente chama de monômeros. Isso aí, por serem facilmente moldados, leves e também resistentes, os plásticos, eles são usados em muitos objetos ao nosso redor. Um polímero que tem grande aplicação é ali o politetrafluctitleno, olha que nome, bem complicado esse nome aí, que é conhecido comercialmente como teflon, que é utilizado como revestimento antideaderente. Bom, o fato de ele ser praticamente e não reagir com outras substâncias químicas, faz com que tenha baixa toxicidade e possa ser usado também em próteses, como por exemplo aí, que vocês estão vendo aí na telinha, essas próteses das mãos, pode ser próteses de pés, e outras próteses também, que o plástico pode ser utilizado. Hoje em dia a gente tem ali a máquina 3D, que também produz algumas próteses. Isso aí de acordo com que a pessoa com a doença, de repente, fraturou o braço, a mão, e ali vai se fazer uma prótese para poder imobilizar. Também é utilizado esse tipo de tecnologia. Bom, há também uma categoria que é específica de plástico, que é denominada de polímeros, que são condutores, que apresentam as propriedades mecânicas desses materiais. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ter propriedades elétricas, que são semelhantes ali às dos metais. Por isso, quando foram descobertos, foram chamados também de metais sintéticos. Uma propriedade interessante é que, quando uma corrente elétrica flui em certos tipos de polímeros condutores, eles vão emitir ali o quê? A luz. Esses materiais hoje, eles vão estar presentes em vários equipamentos eletrônicos, como telas de celulares e também alguns televisores de alta definição. Bom, os aparelhos celulares, atualmente, são leves, porque a parte eletrônica, ela é blindada por polímeros condutores, que fazem um papel anteriormente feito pelos pesados involucros metálicos. Dentre as propriedades de materiais construídos ali artificialmente, a gente pode destacar as magnéticas. A principal aplicação dessas propriedades é a gravação magnética. E aí, praticamente, todas as informações que existem estão estocadas magneticamente nos milhões de computadores e nos grandes servidores de internet. Por exemplo, o dinheiro que a gente tem em nossa conta corrente, ele não existe fisicamente. Ele é apenas uma informação armazenada em um computador de banco. Isso aí, para armazenar e processar informações do computador, que vai ali, ó, utilizar o chamado padrão binário, que é expresso pelos números 0 e 1. que representa um bit de informação. Qualquer arquivo que seja gravado, seja ele um software, ou um vídeo, ou uma foto, ou uma música, etc., ele é representado por uma combinação de milhões ou bilhões de bits. O magnetismo dos materiais, ele vai se caracterizar por ser bipolar, ou seja, tem sempre dois polos magnéticos, norte e sul. Dessa maneira aí, a gravação magnética nos discos rígidos, isso de computadores, se dá por meio da magnetização de uma pequena região. E bora lá falar que é um dos grandes desafios tecnológicos do momento, em relação aos materiais magnéticos, que é o desenvolvimento de compostos alternativos para obtenção de ímãs de alta magnetização. E aí, bora falar das ligas metálicas, desses ímãs. Os ímãs que são feitos de ligas de terras rárias, que é o neódimo ferro boro, ou o samário cobalto boro, por exemplo, eles vão apresentar altos valores de magnetização. E o seu uso, ele é fundamental em sensores e dispositivos ativos, como chaves magnéticas e geradores elétricos. Esse tipo aí de ímã, quando a gente vai falar de propriedades que são revolucionárias, também é fundamental para viabilizar o uso ali de carros elétricos. É isso mesmo, dos carros elétricos. Além de superar o desafio de ter baterias com alta capacidade para armazenar eletricidade. Esses carros, eles dependerão de ímãs de alta magnetização para acionar os seus inúmeros dispositivos. Contudo, os maiores reservas aí, desses metais raros, eles estão ali, ó, na China. E o preço deles vem aumentando nos últimos anos. O que dificulta o seu uso. Surge, então, o desafio de encontrar uma alternativa a esses materiais, que ainda não foi completamente desenvolvida. Esses são apenas alguns exemplos de diversos materiais que o homem criou ao longo de todas as suas histórias. Novas tecnologias sempre necessitam de novos materiais com novas propriedades. E a capacidade de encontrar ali soluções para esses problemas é que vai impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico. Certamente ainda inventaremos muitos novos materiais para aplicações que sequer a gente tenha pensado ou sonhado. Agora, bora falar sobre a natureza, o sócio ambiental. A natureza, ela é fundamental para o desenvolvimento ali das sociedades. Mas essa relação sociedade e natureza nem sempre se mostrou harmoniosa, pois desde os tempos pretéritos, as mudanças na natureza, elas geram impacto negativamente nas paisagens. E aí, com a perda de vegetação original, pressão dos mananciais, descontrole biológico e desequilíbrio biofísico e socioeconômico na busca do homem por esses materiais, que são as matérias-primas. As ações, elas são predatórias, que a sociedade imprime nas paisagens. Podem ser vistas em ambientes que são urbanos, em ambientes que são rurais e vão se manifestar em múltiplas dimensões do local até ao global. Bom, hoje eu falei sobre os novos materiais e as novas tecnologias, tanto do passado até os dias de hoje e também a nossa relação socioambiental. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do Educa.pef. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho